Bem-vindos a mais uma TV Digitalks. Eu estou aqui com o Vini. Prazer, Vini. Obrigada por estar aqui. Prazer, obrigado. E vamos introduzir um pouco sobre as novas estratégias para uma certificação de marketing digital. E aí eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho sobre você. Exatamente. Bom, eu sou CEO da Elástica, atual CEO da Elástica, sou instrutor também do GMI aqui no Brasil, em parceria com a Darius, em parceria com o Digital, com o Zexim. E fizemos agora uma palestra maravilhosa falando sobre novas estratégias de marketing digital que valorizam uma carreira, uma certificação internacional. E essa certificação, ela vem para o Brasil para poder mudar o mercado, ajudar o mercado a cada vez mais definir um padrão único, que é um padrão que foi definido por um conselho, um conselho internacional, um conselho aí criado que participa o Facebook, LinkedIn, Twitter, grandes companhias, para definir um padrão internacional, que é muito o que falta na nossa área hoje em dia. É um padrão, porque hoje em dia o mercado de marketing digital passa por um momento de ascensão muito grande e cada vez mais que a gente traz novas tecnologias para o mercado e melhores práticas para o mercado, cresce o mercado, estabelece um padrão e o mercado todo ganha como um todo. Essa prática de certificação, ela já é mais comum lá fora? Como você poderia descrever esse cenário? Sim, exatamente. Na verdade, o GMI está presente em mais de 80 países e 100 países por parceiros. E quando a gente fala dos profissionais certificados, a gente tem mais de 20 mil profissionais certificados no mundo inteiro. Então é uma prática que vem cada vez mais sendo adotada em todos os mercados e no mercado brasileiro está chegando agora essa grande novidade para os profissionais e também para as empresas. As empresas necessitam de profissionais cada vez mais certificados para poder fazer a diferença. A gente passa por um momento de transformação digital e essa transformação digital, ela não apenas da carreira, mas também numa visão estado, numa visão pessoal, numa visão profissional. Isso daí é bastante interessante. E quando a gente fala na evolução da carreira de um certificado, a gente sabe que é muito mais do que um papel, né? Que é muito mais do que você ter um currículo. Então, podia falar um pouquinho mais sobre esse papel prático dessa certificação de GMI? Claro, com certeza. Na verdade, o papel prático são nove grandes módulos. Essa certificação é uma certificação que ela roda durante... é um curso de 30 horas. Então, nesse curso de 30 horas, a gente vai abranger... nós vamos abranger as principais disciplinas do marketing digital. É um curso introdutório, existem cursos de especialização, mas é um curso no qual você já sai com um diferencial. Além de um certificado internacional, você já sai pronto para desafios maiores. Então, você consegue implantar... você consegue entender como é que o mercado está funcionando hoje e está pronto para o presente e para o futuro. Bacana. E uma das coisas que a gente estava até conversando, né? Antes da entrevista... É sobre o papel da certificação e a questão de ser muito mais do que simplesmente um professor. É um facilitador, é um consultor que está na área. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Claro, claramente. Um dos grandes diferenciais desse treinamento é os instrutores que fazem parte desse treinamento são consultores de mercado. São instrutores, são consultores que eles têm uma vivência prática no mercado. Eles estão respirando o mercado dia a dia. Então, isso daí, essa transferência de conhecimento, essa transferência de know-how, essa transferência de skill, vai ser sempre um prazer a gente poder fornecer para os alunos que vão fazer parte desse grande treinamento. Bacana. Quer falar um pouquinho também sobre a Elástica? Eu acho que é bacana para ter esse cross entre o DMI e a Elástica. Claramente. A Elástica é uma agência de marketing digital. Ela é uma agência que se posiciona 100% digital. Ela tem um ano de mercado. Ela é uma startup, mas a gente já conseguiu aí grandes e importantes contas dentro do mercado brasileiro. Então, vai ser um prazer também você poder conhecer um pouco mais sobre a Elástica também. Eu sou o CEO da Elástica atual. E convido você a entrar no nosso site, conhecer os nossos serviços, conhecer os nossos produtos. A gente está criando soluções bem disruptivas para esse mercado. E é um prazer poder estar aqui com vocês. Obrigada. Agradeço a sua participação. E se a gente pudesse resumir, talvez, em uma frase ou uma palavra, o que é a certificação e o papel dela para o profissional? É transformação digital pessoal. Transformação digital para o profissional. Transforme-se digitalmente você também.